com esse negócio. Bom, vamos então falar sobre o mercado da bola, porque o Atlético, que tem bons zagueiros, acho que é o melhor setor hoje do Atlético, a informação que chega é que o zagueiro Bruno Mendes do Corinthians, que tem apenas 23 anos e contrato com o Corinthians apenas até o final do ano, entrou na mira do Atlético, para o Atlético contratar daquele jeito, jogador para chegar aí com um contrato livre, o galo não tem que pagar nada, apenas pagando as luvas aí, tá aí ó, Corinthians aguarda a resposta de Bruno Mendes, sondado por outros três clubes brasileiros, quais são os clubes? Aí ó, Atlético, Internacional e Grêmio, tá? São os clubes aí que estão sondando o jogador, lembrando que o jogador teve uma passagem pelo Inter, né? E o Inter também está aí sondando o jogador, tá na tela para vocês os números aí do Bruno Mendes, ele que é uruguaio, tem apenas 23 anos, 24 jogos, 17 como titular, um gol, uma assistência, 81% de acerto nos passos, 90% dribles bem sucedidos, 36 desarmes, é um zagueiro que desarma bastante, tá? 12 faltas cometidas, 2 amarelo, 1 vermelho, 0 erros defensivos, nota 6.81, e está aí na tela para vocês também o Transfer Market do jogador, que está avaliado em 5 milhões de euros, é um jogador bem avaliado, tá? Pelo transfer, mas vão até ver aqui como é que foi a evolução aqui da valorização dele, valia 150 mil, foi para 2 milhões de euros no Corinthians, aos 19 anos, né? Já valia 2 milhões de euros, depois foi para 1.8, teve a passagem pelo Inter, valorizou bastante, porque foi bem no Inter, e aí voltou para o Corinthians e já valorizou novamente para 5 milhões de euros. Então é um jogador bem quisto no mercado, e o Galo está de olho aí no jogador. Eu não sei vocês, tá? Eu acho que o Atlético está bem hoje de zagueiro, mas, por exemplo, o Bruno Fux não é do Atlético. Não é um jogador do Atlético, então muito provavelmente vai voltar, né? Lá para o CSKA Moscou. Então abre espaço para a chegada de um zagueiro que pode ser, e o Bruno Mendes é um baita zagueiro, eu gosto do nome. O Hever também vai se aposentar agora no final do ano, enfim, né? O Vitor Mendes não sei se volta depois dessa aí, acho que o Vitor Mendes era uma aposta muito boa para a próxima temporada, mas depois dessa situação aí, enfim, não sei como é que vai ficar a situação dele. Então acho que o Bruno Mendes, sim, é um baita jogador e viria de graça, o que é melhor ainda. Bom...